E aí galera, beleza? Galera, tá confirmado agora, conforme eu já comentei em outro vídeo, a possibilidade de você estar jogando um jogo nesse emulador do Mega Drive, configurar o Gamepad apenas para aquele jogo. Sabe que a emulação dele, aliás a emulação não galera, os jogos, eles tem uma configuração bem diferente, tipo Mortal Kombat aqui, quando você configura o seu controle de uma maneira que dá para jogar os jogos em geral, Mortal Kombat ou Street Fighter fica com os botões tudo trocado em comparação com os jogos do Super Nintendo, por exemplo, que eu prefiro a configuração do Super Nintendo, ok? Claro, se você jogar com o controle do Mega Drive até que fica mais ou menos, mas a não ser, fica bem estranho. Então, eu falei com o desenvolvedor do emulador galera, e ele me disse que sim, vai adicionar essa possibilidade de você abrir o menu e ter aqui um menu para você entrar para configurar o Gamepad apenas para aquele jogo. Vou te dar um exemplo também galera, agora, eu estou usando o controle do Playstation 3, ok? Eu vou abrir aqui o Aladdin, vou botar para continuar aqui, não sei de onde é que está, tem do início do jogo. Aladdin por exemplo aqui, no Super Nintendo, a gente pula no botão B, atira a maçã no botão A, eu estou usando um controle do Playstation, que o X seria no lugar do botão B, que é onde pula, e aqui não pula, aqui joga a maçã, ok? Aqui está pulando no botão bola, no controle do Playstation 3, que seria o A no Super Nintendo, que é onde atira a maçã, ou seja, é tudo trocado. E aqui no botão quadrado, que fica o Y do Super Nintendo, aqui, bom, aqui não faz nada, né? Não sei como é que está essa configuração aqui, está meia louca. E o que acontece, era só você entrar no menu, e aí você ia poder configurar o controle para pular no mesmo botão, que seria o local de pular no jogo do Super Nintendo, por exemplo, a maçã, exemplo, eu poderia colocar para pular no X, jogar a maçã no botão bola, e esse jogo do Mega Drive, ele tem uma espada, o Aladdin tem uma espada, então a espada ficaria no botão quadrado, é assim que eu faço no emulador do Mega Drive do SNES Classic Mini, aquele Super Nintendo pequenininho, que lá é possível fazer isso, galera, fica da hora. Vou dar mais um exemplo para vocês aqui, O jogo Street of Range Street of Range, para quem já jogou aí Final Fight Final Fight 1, 2 e 3, no Super Nintendo Você bate no botão Y, que aqui seria quadrado, no meu controle do Playstation Pula no botão X, igual todos os jogos de Mario, Donkey Kong, tudo seria no X, que é o botão B no Super Nintendo Aí o que acontece, galera, aqui no Mega Drive, fica tudo trocado, aí você teria essa possibilidade também Deixa eu mostrar a vocês como é que está, no local que seria para pular, está para dar o especial aqui Onde seria para bater, bom, para bater não está fazendo nada, não sei como é que está configurado aqui E aonde era para dar, tipo, o especial Sabe que botão A no Super Nintendo é o especial, né? Que ragar gira os braços e tal Aqui está pulando Ou seja, você ia configurar para pular no botão X, que é o padrão do Super Nintendo, que é a melhor jogabilidade que eu acho Ia botar para bater no botão quadrado, que no Super Nintendo seria Y, ok? E ficaria da hora, galera, o jogo ficaria incrível Então é isso, galera, a novidade é essa Então é só aguardar que eu vou postar o vídeo Mostrando como fazer tudo isso assim que ele atualizar o emulador, ok? O emulador do Super Nintendo, eu já comentei no outro vídeo que ele não suportava A ROM do Donkey Kong 3 Ela é dublada, é dublada, aliás, legendada, né? Totalmente em português E agora já está compatível Então é isso aí, galera Só quis falar isso para vocês Quando tiver essa melhoria, eu faço um vídeo e mostro realmente como está, ok? Então, beleza, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!